Tem uma frase que eu não compartilho, eu não gosto muito de compartilhar as frases, mas assim, tem uma que é assim, o que eu faço é uma gota no oceano, né? Mas sem essa gota, o oceano seria menor. Então, o nosso trabalho, ele tem um reflexo assim, né? No momento parece que é bem pequeno, que não vai ajudar tanto, mas que no futuro, né? Sem ele, né? Vai fazer falta. Onde o coordenador da POS, ele visitou esse hospital, esse laboratório onde eu trabalhava. Vários profissionais se interessaram e daí eu vim até a FIB para conhecer a estrutura e resolvi fazer. E também eu entendi que com a POS eu teria mais oportunidade de trabalho. E isso realmente aconteceu, porque assim que eu terminei a pós-graduação em microbiologia, eu fui convidada para assumir o setor de microbiologia num local onde eu trabalhava. O sonho de dar aula foi despertado mesmo, assim, com a pós-graduação. Com o começo da POS, depois da sequência do mestrado, isso me impulsionou e me deu mais segurança para dar aula. A hora é agora.